Olá, nós vamos tratar aqui de obras de arte. Vai ser apenas um convite para que você se aprofunde mais no assunto. E eu queria sugerir como tema o impressionismo, a arte da segunda metade do século XIX. Naquele momento estava em jogo a representação da realidade. Um artista realista como Gustave Coubert representava o mundo do trabalho de maneira real, de maneira concreta, mostrando a realidade como ela era. Aqui no Brasil, nós tivemos um pintor chamado Almeida Júnior, que tem um quadro, Caipira Picando Fumo, em que a realidade é mostrada sem nenhum glamour, sem nenhum enfeite. Para discutir com esse conceito de realidade muito próximo do real mesmo, surgiu uma nova escola, a Escola Impressionista. O primeiro grande pintor dessa nova escola foi Claude Monet. Em 1873, aproximadamente, o Claude Monet lançou um quadro chamado Impressões Sol Nascente. Olha só o nome que ele deu ao quadro dele, Impressões Sol Nascente. Trata-se de uma paisagem. Mas ele não chamou de Paisagem Sol Nascente, ele chamou de Impressões. Porque o que ele queria era que o observador percebesse que a intenção dele não era reproduzir o real, como faziam os realistas ou como fazia a técnica da fotografia. Era transmitir ao observador certas sensações ou certas impressões que o quadro podia provocar no observador, como tinha provocado nele, no próprio pintor. E se Monet vai se caracterizar por ser um pintor de paisagens, vai haver também um impressionismo mais voltado para a representação do ser humano. É o caso do Pierre-Auguste Renoir. Um quadro dele, chamado Le Molin de la Galette, mostra exatamente a movimentação de pessoas. Se você olha o quadro, você percebe que os perfis das pessoas não são bem definidos. Porque a ideia dele é mostrar exatamente isso, que a realidade é algo dinâmico, é algo movente, é algo que se transforma. Muito próximo dos impressionistas vão estar aqueles que depois vão ser chamados de expressionistas. Vão ser também artistas que vão transmitir a realidade pictórica de uma maneira muito particular, mas carregando nas cores, mostrando a realidade de maneira chocante, chegando quase a deformar esse real. É o caso marcante do Van Gogh, aquele famoso pintor do quadro Noite Estrelada, por exemplo. É o caso também de Toulouse-Lautrec, que pintou No Moulin Rouge, uma tela em que ele mostra as pessoas que frequentavam a noite parisiense quase que de maneira grotesca. Mas é principalmente o caso do quadro O Grito, do Edvard Munch, que causa uma impressão muito grande, em quem o vê, de deformação da própria figura humana. A representação da realidade tinha mudado muito desde a segunda metade do século XIX, e continuaria mudando no início do século XX. Mas isso fica para uma outra oportunidade. Então, vamos lá.